Deixa a luz acesa para ver Não vá teu armário sofrer Uma tal magia feroz Daquelas que nós dois cabem saber Larga todo o peso Guia a tua voz Pequeno se tiveres de alguém chamar Do meu leva ao medo vens cantar Guia a tua voz Na tua canção E deixa o sonho ouvir Meu velho embalo teu Que quase por magia Se agita de todo o mal Todo o mal se vai Chegará o tempo em que tu Noites muitas embalarás O passar do tempo será O passar do tempo já foi E o passar do tempo É que até a mim te traz E o passar do tempo É que faz Tudo andar Tudo andar Guia a tua voz Na tua canção E deixa o sonho ouvir Meu velho embalo teu Que quase por magia Se agita de todo o mal Um todo o mal Se vai Um todo o mal Se foi Um todo o mal Um todo o mal Um todo o mal Um todo o mal